O presidente dos Correios deve ser demitido a qualquer momento. Na avaliação de Jair Bolsonaro, o general Juarez Cunha agiu como um sindicalista e está com os dias contados. De Brasília, Levi Guimarães. O presidente dos Correios, general Juarez Cunha, deve ser oficialmente demitido a qualquer momento. Na última sexta-feira, em um café da manhã com jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro já anunciou que o atual ocupante do cargo está com os dias contados. Na avaliação do presidente, o general foi ao Congresso e agiu como sindicalista. Na ocasião, em audiência na Câmara dos Deputados, ele criticou a possibilidade de privatização da empresa, que está nos planos do governo. Juarez Cunha estava no cargo desde novembro do ano passado, quando foi indicado pelo então ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab. Em entrevista coletiva, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, disse que o presidente Jair Bolsonaro espera apenas o momento mais adequado para efetuar a troca de comando. Ele ainda não decidiu com relação ao momento da efetivação e, tampouco, por consequência, possui um nome já avaliado e acordado por ele e o Ministério da Ciência, Tecnologia, etc. Bolsonaro disse que ainda avalia nomes para apontar o substituto do general Juarez Cunha. Segundo dados do governo, os Correios têm um rombo de 11 bilhões e meio de reais no fundo de pensão dos servidores e de 4 bilhões no plano de saúde. Até julho, mais de 7 mil servidores devem ser demitidos em um programa de demissão voluntária e a empresa vai fechar 161 agências. No ano passado, a estatal teve lucro de 161 milhões de reais nas contas. De Brasília, Levi Guimarães.